Pra comprar com qualidade, vem pro lugar certo Ricardo Celular e Eletros Eletros, eletrônicos, móveis em geral Ricardo Celular, atendimento especial Celulares e acessórios, venha comprovar É fácil negociar com Ricardo Celular Aqui dá negócio Vem até 15 vezes e você nem dá entrada Aqui você faz as compras parceladas Tem o melhor preço e qualidade, vem pra cá Ricardo Celular e Eletro, tudo para o seu lar É um atendimento 100% aqui Então o Canindé tava precisando muito de uma loja assim Bom atendimento Vem pessoas do sertão Vem pessoas lá do interior, de Canindé, Itatira Outros lugares Pra comprar aqui no Ricard Senna E chega aqui é muito bem atendido Então parabéns pelo atendimento aqui da loja do Ricard Celular Parabéns aos nossos clientes que vêm até aqui Como eu sou cliente, tá aqui Muito orgulhosa, muito feliz de ter comprado meu celular aqui E comprado mais outras coisas aqui Então o Canindé tá de parabéns sobre essa loja aqui que nós temos do Ricard Celular Ricard Celular e Eletro Eletro